Olha só, aonde que estão essas palmeiras aqui? É o centro da cidade, já conheço o centro da cidade já. E ali ó, onde que tá passando aquele carro lá? É a Praça da Estação. E ali também tem a Secretaria de Saúde. Aí hoje eu vou mostrar pra vocês a segunda entrada do nosso loteamento aqui em Levisão, na cidade de Iguaba Grande. Gente, aqui ó, é o final da Alameda, que eu sempre falo nos vídeos aí, final da Alameda. E eu tenho aqui também a Praça, desculpa, a quadra poliesportiva Oswaldo Antunes, que é a antiga quadra amarela. Olha aqui pra vocês verem aqui. Parquinho, já comentei em outro vídeo aí, creche. Aqui funciona uma creche, da prefeitura também. Olha aí, já tá no padrãozinho da prefeitura, verde. E aqui a estrada São Vicente e Garapiapunha. Hoje, hoje o pessoal tem um grande acesso a ela aqui. Lembrando que, olha, olha que a gente tá na pavimentação natural, deixou o asfalto ali do lado. Pavimentação natural e menos de 500 metros a gente vai chegar no Levisão, no loteamento Levisão. E pra quem quer ter acesso a Via Lagos passando por aqui, tem como sim. Hoje utiliza-se essa rua aqui que eu vou estar mostrando, quer ver? Só um instante aqui que eu vou estar mostrando. Tô andando bem devagar aqui, por conta da segurança, e também pra poder mostrar com mais detalhe, tá pessoal? E pra quem não me conhece, eu sou o Helton Luiz. Eu estou como coordenador de produtos aqui na Fênix Casas e Terrenos. E eu sempre mostro a cidade de Iguaba Grande. E pra você que tá chegando agora nesse canal, é importante que você se inscreva. E também curta, comente e compartilhe pra você que é recorrente. Pra que o canal alcance mais pessoas iguais a você. Então vamos lá, essa rua aqui, ó. Peguei essa rua, vou direto, vou chegar lá na estrada do Arrastão. E o que que eu sempre falo aqui? Por que que o loteamento é um sucesso em vendas e é uma expectativa de melhora muito grande pra cidade. Porque a gente vai ter uma avenida que vai ligar essa estrada, que é uma estrada, essa aqui, estrada de Igarapia Punha, com a estrada do Arrastão. E a estrada do Arrastão, pessoal, liga Via Lagos Amaral Peixoto. Então pra quem tá no centro e quer passar pra Via Lagos, que tá logo aqui na frente aqui, ó. Bem ali tá a Via Lagos, eu quero chegar até lá no finalzinho, pra mostrar pra vocês. E vai chegar aqui, ó. Ó, na quadra W. E aqui do lado, quadra F. Do lado de cá, quadra F. Do lado de cá, quadra W. Então, vou até descer aqui pra eu poder fazer uma filmagem melhor. Pra poder mostrar pra vocês aqui. Aproveitando, aproveitando, Simone. Ó, não esqueci não, tá? A Simone tá recorrente aqui no canal. Tá sempre ligada aqui nas informações. E o lote dela é aqui, ó. O W32, Simone. Tá aqui, ó. Tá um espetáculo, tá? Falei pra você ver. Ainda tem algumas unidades aqui na quadra W. Quadra Y, ainda tem algumas unidades. Quadra Z. Excelentes oportunidades de compra. Via Lagos tá lá, ó. Tá logo aqui em cima. Ah, então, pessoal. É isso aqui que eu quero mostrar pra vocês. Acabei de voltar, de tentar ter acesso ali, ó. Ali é o mirante da caixa d'água, tá vendo? Não sei se tá dando pra ver pelo vídeo. Quem tiver conseguido enxergar, fala. Eu consegui aqui, pra que eu possa entender que você chegou até aqui também. Então é isso, tá? Comenta aqui. Eu consegui ver a caixa d'água. Ali em cima vai ter o mirante da caixa d'água. Novo cartão postal da cidade. E aqui, a parte, a segunda entrada do Le Vision, pessoal. Um espetáculo de loteamento aqui na cidade de Iguaba Grande. Com excelentes oportunidades. Ó, o nosso estande de vendas tá do lado de lá. E daqui a pouco eu tô chegando lá também. Pra você que quer saber mais informações, é só me chamar aqui. Vou deixar meu telefone pra você entrar em contato comigo. E me prestigiar no seu atendimento. Eu vou fazer mais uma volta. Eu quero chegar lá naquelas casas aqui. Cadê? Aqui, ó. Quero chegar lá naquelas casas ali. Oito horas da manhã aqui no meu relógio. Dia vinte de agosto. Eu começo às nove horas da manhã. Mas eu quero ver se eu faço uma filmagem lá. Aí então, se eu conseguir, eu vou fazer uma filmagem mostrando o loteamento lá do alto. Então tá bom, então. Um abraço pra todo mundo. Bom final de semana. Bom início de semana. Bom dia. Boa tarde. Boa noite. Não sei quando que você vai estar vendo esse vídeo.